Bom dia, seus filha da burra, vários band pra resolver, maluco, hoje, nossa, hoje o dia vai ser corrido pra caralho, mas, tô sem internet, gente do céu, olha a situação, olha se tu, olha isso aqui, hã, sério, eu tô muito fodido, pelo menos a minha cadeirinha veio da Razer, isso aqui, ah, esse aqui é o meu Gente, bom dia, mano, eu tô, eu tô em pranks, eu não tenho, eu não consigo, hoje, eu fui convidado pela Lollapalooza, até lá no festival, e hoje vai ter um cara que eu gosto pra caralho, não, não Gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Não dá, velho Hoje eu preciso dar um, uma zona aqui nesse apartamento Não, uma zona já tá Mano, deu ruim ontem, velho Deu ruim que eu fiquei de cama o dia inteiro E não fui no show do Martin Garry Aí galera, você fica pedindo vídeo no canal, mano, fica relaxado que essa semana vai ter dois vídeos por lado E aí